A partir de segunda-feira, dia 27, as agências do trabalhador do Paraná vão voltar a fazer atendimento presencial, mas apenas para a solicitação do seguro-desemprego e somente com agendamento de horário. O trabalhador precisa primeiro baixar o aplicativo da carteira de trabalho digital e habilitar o seguro. Depois, é necessário ir até o site da Secretaria da Justiça Família e Trabalho e escolher a data para o agendamento. O trabalhador só poderá entrar nas agências utilizando máscara, só serão atendidos aqueles que fizerem agendamento prévio e para solicitar colocação no mercado de trabalho, o trabalhador não deve vir ou ir às agências do trabalhador do seu município. Ele deve utilizar, como está sendo feito já no momento, os meios digitais para isso. Nós estamos disponibilizando, através do Cine Fácil, já há alguns meses, as vagas de emprego. De acordo com a Secretaria da Justiça Família e Trabalho, em todo o Paraná, há mais de 2 mil vagas de emprego abertas. Só que em Curitiba e região metropolitana, são 500 vagas de emprego ofertadas. No aplicativo Cine Fácil, o trabalhador pode consultar as vagas que se encaixam no perfil buscado e solicitar o encaminhamento, tudo online. Cine Fácil, o trabalhador pode consultar as vagas de emprego de emprego de emprego de emprego de emprego de emprego de emprego. Cine Fácil, o trabalhador pode consultar as vagas de emprego de emprego. Obrigado.